A Luciana Cataíra acompanhou o último dia de gravações de um filme totalmente mineiro. A história conta o drama das famílias que viveram a tragédia justamente da barragem da Vale em Brumadinho. Olha que coincidência. O livro, agora um filme. Vamos lá. O Achamos em Minas de hoje está aqui em Sabará e nós vamos acompanhar os bastidores da gravação do longa-metragem Brumadinho, o filme. Um longa-metragem que busca retratar um pouco da dor e do sofrimento das famílias que viveram aquele dia 25 de janeiro de 2019. Então, agora vamos conversar com o Daniel Evencio, que é o diretor, roteirista, produtor, o realizador de todo esse projeto, né? Tudo bem, Daniel? Joia! Tudo bem. Então vamos lá, vamos conversar essa história do princípio, né? Quando surgiu a ideia de fazer o filme? A ideia nasceu no meu coração no dia 25 de janeiro. Foi exatamente no dia da tragédia que eu comecei a ver em todos os jornais falando sobre a tragédia, aquela coisa toda. E eu senti uma comoção muito grande no meu coração. Eu me senti envolvido com tudo aquilo. E como autor, como diretor, como produtor de conteúdo aqui de Minas Gerais, eu me senti na obrigação da gente registrar esse momento na linguagem do audiovisual através da sétima arte, que é o filme. A história gira em torno de quatro famílias. São famílias fictícias, não são famílias reais. Mas o filme é toda uma ficção baseada em fatos reais. Elas contam a história do antes, o durante e o após a tragédia. E eu imagino que deve ter sido uma pesquisa muito difícil, né? Mas você teve contato com essas famílias? Como é que foi? Nós conversamos com algumas pessoas da própria cidade de Brumadinho, entrevistamos essas pessoas, perguntamos como foi tudo, né? Elas contaram essa experiência pra nós. E realmente, ali a gente já começou a ficar emocionado antes de começar a rodar o filme. Agora me conta como foram as gravações. As gravações foram... teve momentos muito emocionantes. Teve um momento do elenco inteiro chorar, a produção por trás das câmeras chorar também. E esperança também, né? Que através dessas lágrimas, desse sofrimento, a gente quer passar uma mensagem de esperança também. O filme é todo produzido com custos sem patrocínio nenhum. É uma produção independente, é uma produção totalmente sem fins lucrativos. Foram mais ou menos cinco meses de gravação, produção, né? Exatamente. E hoje, eles estão gravando a última cena que a gente vai poder acompanhar, Daniela. Isso, vai poder acompanhar. Bom, gente, agora é hora de gravar, né? Então, espero que vocês venham melhor. Vamos lá, em concentração, respirem fundo. O pessoal vai estar gravando aí. Não dá, então eu vou ficar agora quietinha. Posso acompanhar, né? E pode acompanhar, porque essa cena aqui promete. Então, vamos lá. Você pode notar que a onda parece ser 12 vezes maior do que as pessoas. E ela percorria a uma velocidade de 70 km por hora. Surgiu uma nuvem de fumaça e em poucos segundos já não existia mais nada. Corta! Então, vamos lá, Daniel. Antes de vocês voltarem a gravar, posso trocar uma palavrinha com ele? Claro, pode sim, com certeza. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Me conta, como que foi pra vocês participar desse filme, que é um filme tão tocante, que é tão recente, né? Pra gente, todos esses fatos. Eu acredito, assim, que para um ator, qualquer personagem é desafiador. E quando a gente tá contando uma história real, né? A gente fica muito mais emotivo. Pra mim, no caso, fazer o personagem de uma repórter ajudou um pouquinho, porque na vida real eu já sou jornalista também. Então, eu já tenho essa formação jornalística, então foi mais fácil encarar esse personagem. Mas, de certa forma, por mais que a gente transmita a imparcialidade, a emoção tá aqui, ó, batendo no nosso coração, porque até hoje, né, a gente tá impactado com essa tragédia. Pra mim foi muito interessante, porque pra eu estar representando uma repórter, eu não sei como que é essa questão jornalística. Então, precisou de dedicação, de um pouco disso tudo, pra estar entrando nesse meio jornalístico. E foi um pouco difícil também pra conseguir pegar a emoção de como que é, porque foi uma tragédia. Então, viver, reviver, ver o que aconteceu. Então, foi bem interessante estar participando desse filme. E vai ser uma coisa muito bonita. Lu, eu achei bacana, assim, pela... a gente poder participar com a TV Muro. E, de outra forma, de fazer parte do elenco. Porque eu fiquei de frente à TV todos os dias, e eu vi como que eram as entradas ao vivo, que eu faço o personagem de entrada ao vivo. Aí eu observei que a atenção tem que estar virada pra apresentadora, né, do telejornal. Ela chamou, você tem que estar atento, você já tem que trazer as notícias de última hora, e trazer com verdade, trazer com sentimento, né, pra as pessoas saberem que aquela tragédia comoveu o mundo, né. E a gente fica triste diante dessa situação. Então, tem que fazer com muita verdade, como pede o diretor mesmo. E o Marcílio, a Jéssica e o Naná de Deus também fizeram parte do filme, né. Então, vamos lá, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho de como foram as gravações, e de como que foi pra vocês, assim, não só como ator, mas como cidadão, né, participar desse filme. Então, Lu, eu faço um dos funcionários da mineradora, né, que canta o louvor ali no vestiário. Então, ia ser mais um dia de trabalho, como outro qualquer, né. Só que naquele exato dia, acontece o rompimento da barragem, e a gente sai correndo. Eu, como cantor, né, já, da música, né, gospel, poder puxar o violão, puxar essa canção, que é a canção que eles estavam cantando, e poder viver aquele momento, aquela cena, pra mim, foi, pra mim, um momento muito especial, porque a gente tava sentindo na pele o que aquelas pessoas estavam sentindo naquele momento, né, porque eles estavam dentro do refeitório, e ali, compartilhando ali a amizade, compartilhando ali a vida, os momentos, serviços, como pessoa, como profissional, como músico, como família, né, pude passar um pouco e representar a cena ali. Esse tipo de vazamento é normal, que a dilatação é causada por causa do calor, e aquele papo forado de sempre, né, um blá 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 danado. Mas você quer saber? Eu perdi, foi o meu tempo. Não, você não perdeu o seu tempo. Esse assunto é muito sério. Ver a personagem morena, pra mim, foi uma experiência indescritível, né, porque poder estar ali, vivenciando, sentindo, claro que numa proporção muito menor, a dor desses familiares, da perda, né, eu vivi a perda do meu marido, do meu esposo no filme, e isso, assim, foi muito marcante, porque cada cena que a gente gravava, tinha que passar toda a verdade, a gente buscava o sentimento dessas pessoas, a gente se colocava no lugar dessas pessoas. A mensagem que o filme quer passar é, não pras famílias de Brumadinho, porque eles já vivenciaram na pele isso, então eles não precisam do filme, mas sim passar pras demais pessoas, às vezes mais cidades, pra que eles possam tanto levar uma esperança e um alerta de cuidado pra essas pessoas, pra que elas possam, assim, se prevenir, pras empresas tomarem cuidado, porque é com vida que estão lidando. Pra mim, como diretor, como ser humano, como pessoa em si, foi algo transformador. Foi o meu primeiro trabalho baseado em fatos reais, então, realmente, a emoção do começo ao fim. O filme Brumadinho promete mesmo fortes emoções, e eu convido todos vocês a assistirem, porque realmente vai impactar corações. Brumadinho, o filme, estreia em janeiro. Então, aguardem, acompanhem nossas redes sociais, porque Brumadinho, o filme, promete muita emoção. Com certeza assistirei, muito obrigada. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui, e hoje a gente falou sobre Brumadinho, o filme. Até o próximo. Meu Deus, não!